A delação premiada é histórica, ela tem em prática no Brasil desde a época das onedações filipinas. Nós temos que pautar a questão da aplicação da delação premiada, conceito que eu prefiro, a colaboração premiada nos parâmetros constitucionais e evitar em que pese a operação Lava Jato está produzindo resultados positivos para a sociedade brasileira, mas é imprescindível, é necessário, é indubitável que a delação premiada seja um instituto levado e aplicado dentro de balizas mais rígidas. Nós não podemos ter numa mesma ação penal desencadeando-se um processo penal 15 réus e 12 em processo de colaboração premiada. Por esses excessos é que eu entendo que o instituto deve ter o seu ajuste. E, principalmente, aí eu entendo como ponto nodal da questão, a colaboração premiada e a minha delação premiada deveria ter no regramento brasileiro, no nosso conjunto de normas, uma legislação específica, uma lei própria. Porque a lei 12.850, que trata das organizações criminosas, ela aproveita esse conteúdo para, entre aspas, enxertar a questão da colaboração premiada. E, a partir de então, a colaboração premiada tem sido interpretada em todos os processos penais que tramitam no país. Esses vácuos existentes na lei 12.850 que levam exatamente a esses debates, ou a esse debate, melhor falando, trazido agora pela decisão do ministro Ricardo Lewandowski, que, no meu ver, é acertada. Eu entendo que, depois da deflagração da Operação Lava Jato, depois de tantas delações premiadas, é o momento do Congresso, a partir dessa questão empiricamente analisada, legislar e ter parâmetros mais rígidos e parâmetros que possam melhorar o processo penal brasileiro em relação a esse instituto.